Tá tendo um guacamole aqui, com aqueles dois avocadinhos, não deu nada. Quer dizer, deu, mas não, isso aqui eu como sozinha, mas somos três, a gente divide, compartilhar. Sheila, você pergunta de receita, eu sempre falo da receita, falo rapidinho, mas falo. Aqui é avocado, mas pode ser o abacaxi, tá, gente? Tomate, cebola roxa, porque é menos ácido aqui, a branca, mas se tiver a branca, corta bem picadinha assim, dá um susto nela um pouquinho assim na água gelada, então dá uma cortada. Coentro, sal, azeite, limão. Não tem mistério. Avocado, tomate, cebola, coentro, azeite, sal e limão. Quanto guacamole aqui, ó. Se não tiver avocado, eu só faço com abacaxi, tá, gente? É que eu comprei o avocado pra falar do preço, a diferença absurda do abacaxi. Mas claro que o abacaxi é mais gostoso e principalmente o abacaxi, que é o mais importante. E ninguém morre, viu? Eu tinha que usar, que eu não vou jogar fora ali, ó. Gocamole do bem. Gocamole do bem. Gocamole do bem.